Você sabia que o sucesso para o desenvolvimento de fornecedores internacionais está ligado a uma boa gestão no desenvolvimento do envio de amostras? Pois é, isso é um fato crucial para o sucesso e no vídeo de hoje é sobre isso que nós vamos falar, é isso que nós vamos ensinar, como fazer uma boa gestão do processo de amostras para você desenvolver fornecedores internacionais. Eu sou o Trader Carlos Moura, você sabe, quem me acompanha nesse canal e nós fazemos conteúdos para o desenvolvimento de operações, tanto de exportação como de importação. Atualmente nós estamos numa série de vídeos sobre o sourcing, que é o desenvolvimento de fornecedores internacionais e hoje nós vamos distribuir para você mais um conteúdo imperdível. Logo após a vinheta você vai assistir esse conteúdo imperdível, mais uma vídeo aula gratuita do canal Acelera Export. Se você ainda não está inscrito nesse canal, agora mesmo se inscreva no canal, curta, compartilhe e toda semana você vai receber um conteúdo para te ajudar no desenvolvimento dos negócios internacionais, seja para exportação ou importação. Então, fica no vídeo até o final. Olá meus caros amigos e amigas do canal Acelera Export, bem-vindos a mais um conteúdo, a mais uma vídeo aula exclusiva do nosso canal. Como falamos na introdução, hoje nós vamos falar sobre a gestão do processo de envio de amostras, um processo fundamental para o sucesso da sua operação. Seja para você que está desenvolvendo uma operação de importação, de sourcing internacional ou para você que quer exportar. Esse processo de envio de amostras, ele é tão importante para a venda como para a compra e é isso que nós vamos ver hoje, porque muitas empresas, muitos profissionais iniciantes do processo de internacionalização, do processo do comércio exterior, cometem erros e a gente precisa resolver isso e é o conteúdo que eu vou oferecer para você hoje. Serão sete passos importantes para você não errar mais nesse envio de amostras. Então vamos lá, direto ao assunto. Primeira coisa pessoal, você precisa utilizar uma empresa de courier de porte internacional. Isso é vital. Por quê? Porque empresas de menor porte ou empresas como, por exemplo, o Correios e Telégrafos que a gente tem no Brasil, o SEDEX, mesmo que seja o serviço internacional, ele não te oferece um nível de informação, de gestão de informação que você precisa ter, porque é isso que é a chave do processo de amostra. É você estar muito bem informado quando essa amostra vai chegar. É comum você comprar algum produto das grandes lojas, dos grandes sites empresas internacionais e ficar esperando um mês, dois meses e muitas vezes você nem informação tem de quando vai chegar. Já melhorou muito, mas ainda é muito precário. E só tem esse nível de informação melhor porque as empresas internacionais, os grandes sites como Alibaba, como o Shopee, como o AliExpress, eles fazem esse processo e utilizam informações aqui do serviço de Correios e Telégrafos brasileiro. Mas não dependem desse serviço unicamente. Por isso que é muito importante. Então quem você deveria, quais as empresas que você deveria utilizar para você mandar uma amostra para poder fazer o desenvolvimento de um fornecedor, de um produto que você quer, que empresas são essas? Primeiro a FedEx, depois você tem a DHL e depois a UPS. Essas são as três gigantes mundiais. Você deveria escolher uma delas, tá certo? Isso é fundamental para o sucesso. Segundo ponto, tá? Desenvolva um estreito relacionamento com essas empresas. Talvez você vai me dizer, mas eu estou aqui no interior do Amazonas, como que eu vou fazer isso? Isso é possível. Você, dependendo do volume e do produto que você vai exportar ou que você quer importar, caso você tenha volume de compra, de amostras que você vai desenvolver, essas empresas, qualquer uma delas, pode, sem dúvida nenhuma, te dar esse suporte. Você pode sim. E normalmente essas grandes empresas, tanto a FedEx, DHL e UPS, tem uma malha de representantes no Brasil inteiro. Você precisa entrar em contato e pedir uma visita, mesmo que seja telepresencial, teleconferência. Procure desenvolver um relacionamento. Você vai ter melhores tarifas de frete e também um melhor serviço. Não se conforme apenas em usar o serviço Customer Service geral. Procure desenvolver um relacionamento adicional, porque isso pode resolver problemas bem importantes. Terceiro ponto, busque maneiras de agilizar o processo de despacho de amostras para você ganhar produtividade. Por quê? Porque a rapidez nesse processo é fundamental. Como você pode fazer isso? Você já ter todo o material de embalagem para envio separado. Você ter alguns pacotes das suas amostras, seja o que for, seja alimento, seja uma roupa, seja uma peça. Você precisa ter amostras do que você quer. Ou desenvolver lá fora para importar. Ou você precisa ter amostras do que você quer vender. Sem essas amostras, você vai dizer, mas eu não tenho, é isso que eu estou querendo. Você, de repente, é um produto que você quer desenvolver para importação. Você pode comprar no mercado. Agora, se não tiver esse produto que você quer, você deveria primeiro comprar um produto desse que você busca. E isso é a sua amostra. Mas você precisa ter uma amostra do que você quer. Para que você venha depois a desenvolver. Ou você que quer exportar. É importantíssimo você ter isso daí. Tá certo? Só com informações, com fotos, o risco de você ter problema é muito grande. Então, procure ter essas amostras e ir preparadas para agilizar o processo de desenvolvimento. Tá certo? Quarto ponto, pessoal. Conheça detalhadamente o processo documental e logístico. E agora, tá? Eu vou preparar aqui uma amostra rapidamente para que você saiba como é que funciona. Tá bom? Então, vamos lá? Então, pessoal, agora é hands-on, tá? Eu vou preparar um pacote de envio de amostra para que você saiba como fazer. Vamos imaginar que nós estamos desenvolvendo um fornecedor de camisas lá no exterior. Mas esse processo vai servir para qualquer outro produto, a não ser que seja uma máquina. Porque aí você não tem como importar uma amostra da máquina. Mas para produtos, pequenas amostras, isso que eu vou mostrar para vocês serve perfeitamente. Então, a primeira coisa que você precisa ter é o material de embalagem das empresas de courier, tá? E basicamente, todas elas têm o material parecido. Então, eles têm esse pack, tá? Então, aqui é o pack da UPS, que é um pack plástico. Eles têm o envelope, tá? Aí você tem o pouch, que é um saquinho onde você prega no envelope para colocar a documentação. Todos eles têm mais ou menos, tá? E o envelope de AWB, onde você preenche todos os dados. Você como o exportador e do destinatário. Do remetente e do destinatário que vai desenvolver seu produto. A DHL tem a mesma coisa, ó. Você tem aqui o envelope da DHL. Eles, inclusive, já têm o pouch, tá? Que é esse saquinho para colocar a documentação colado no próprio envelope. Então, já vem. E tem o pack também, tá? Aqui está o pack da DHL. Aqui atrás tem o pouch para você colocar a documentação aqui dentro, tá certo? E a FedEx também tem a mesma coisa, tá? Aqui está o envelope da FedEx. E o pack da FedEx, tá bom? Eu vou mostrar, inclusive, como você deve preparar o pacote para enviar com o da FedEx. Assim você já aprende com o da FedEx. Então, primeiro, você tem que ter a amostra. No caso aqui, esse é o produto que eu quero desenvolver com todas as especificações. E eu vou usar o pack da FedEx. Então, o que eu tenho que fazer? Coloco aqui dentro, tá? Com todo cuidado para não amassar, tá certo? Aqui tem uma fita que eu já tirei e que ela é autocolante. Você vai colar, tá? Aqui. Você pode, inclusive, com a fita adesiva, reforçar se você quiser aqui. Isso é importante, tá? Depois disso, você vai colocar o pouch, tá? O saquinho. Vamos tirar aqui. Ele tem aqui, ó, esse material colante atrás. Você tira aqui essa parte, tá? É bem similar todo o processo, tá? Então, esse saquinho, você vai colocar ele aqui na frente do pacote, tá? Você vai colocar ele aqui, cuidadosamente, aqui na frente. Colocou. Então, com todo cuidado. E aí você vai, tá? Se certificar se está bem fechado. É importante isso. Está bem fechado. E agora você vai colocar a documentação, tá? A documentação, você pode preparar, inclusive, pelo sistema. As três empresas têm o website que você, depois que você tem a conta na empresa de courier, seja na FedEx, UPS ou DHL, você pode preparar toda a documentação, tá? Pelo menos a documentação internacional, através do sistema. E também fazer a solicitação de coleta pelo sistema. O que é a documentação que você precisa mandar? Primeiro, o AWB, onde, basicamente, são todas as informações de você, da sua empresa, como remetente. E do destinatário. Vai descrever a mercadoria, tá certo? E vai colocar se os impostos no destino vão ser pagos por você ou pelo destinatário. Muito importante é que você combine com o fornecedor, tá? Que ele vai receber essas amostras e deixar claro que ele vai pagar os impostos, por exemplo, para poder receber. A fatura, você coloca um valor simbólico. Não precisa ser o valor de comercialização. E é muito importante você colocar na proforma, tá? É escrito, bem claro, que é uma sample without commercial value. Ou seja, é uma amostra sem valor comercial. Você pode colocar um valor simbólico de um dólar, tá? E tá resolvido. Você preenche na fatura todos os dados de documentação. Isso eu já, em outros vídeos, já expliquei, tá? Não é a ideia falar detalhadamente nesse vídeo sobre isso. Mas você vai fazer a fatura proforma com os dados da mercadoria e os dados de endereço do seu endereço e do destino da mercadoria. Colocar que é uma amostra sem valor comercial. Você pode, inclusive, carimbar, tá? Com o seu carimbo de CNPJ. Se você não tiver carimbo, você assina de qualquer jeito, tá certo? Porque você pode mandar também como pessoa física. E o que é importante? A nota fiscal. Se você for uma pessoa física, tá? Você pode mandar também. Mas você tem que fazer uma declaração de que você não tem a nota fiscal e que você está enviando através do seu CPF. Então, faz uma declaração de isenção da nota fiscal. Mas se a sua empresa tem nota fiscal e você está inscrito na inscrição estadual, você precisa emitir uma nota fiscal sem valor comercial, tá? Uma nota fiscal de amostras. Consulte o seu contador e ele explica como você faz. Muito bem. Então, você vai emitir em quatro ou cinco vias. Procure saber a quantidade de vias que a sua empresa de courier pede. Normalmente, são quatro vias. Vai juntar toda essa documentação mais o AWB impresso, tá? E vai colocar aqui no pouch, tá? Aqui, ó. Vai abrir. Vai colocar no pouch, tá? Coloca as quatro vias, toda a documentação aqui dentro. E está ótimo. Uma coisa que você também pode colocar dentro do pacote, tá? É a especificação do produto junto com o seu cartão de visita. É importante. Essa informação você vai estar passando por e-mail também. Mas se você quiser colocar aqui dentro do pacote, essa especificação junto com a amostra, está tudo certo. Se você fez a preparação do pacote através do sistema, a solicitação de coleta, você faz pelo próprio sistema. Caso você faça dessa forma manual, por fora do sistema digital do website, você deve ligar, tá? Você liga para a empresa de courier e solicita a coleta. Dá o seu endereço e o número da sua conta, explica o produto e o destino da mercadoria, tá? E eles vão coletar no seu endereço e mandar para o exterior. A partir daí, você vai acompanhar o processo e fazer todo o follow-up. É assim que se prepara, tá certo? É algo simples, mas muito importante. Uma coisa fundamental. A documentação, ela tem que ir aqui por fora da amostra. Jamais dentro do pacote. Porque essa documentação é a que vai servir para a alfândega brasileira verificar que está tudo ok e que está liberado para ir para o exterior. Eles vão pegar a nota fiscal e manter aqui no Brasil, porque não precisa de nota fiscal no destino. O destino, ele vai usar a fatura, tá certo? E vai correr o processo e vai entregar no destino conforme a sua necessidade, tá certo? Então, é assim que se prepara um pacote para envio de uma empresa de courier. Então, pessoal, você viu aí como preparar a amostra, tá? No processo 4. Então, agora para a gente concluir, despacha a amostra sempre com boa qualidade. Uma qualidade que represente o produto que a sua empresa deseja importar ou exportar, tá certo? Porque é com isso, tá? É com esse produto, com esse protótipo, que o exportador vai se basear ou que o seu cliente vai comprar de você. Muito cuidado com a qualidade, é fundamental. Eu já vi nessa minha carreira de quase três décadas, muitos erros de enviar uma amostra que não representa, tá? Lembre-se que o princípio desse negócio é essa amostra. A qualidade tem que ser representativa. Tem que ser uma qualidade daquilo que você espera receber ou que você pretende vender. Sexto passo, tá? Faça o follow-up com boa frequência. De preferência, a cada dois, três dias, verifique como está o andamento do processo. Para isso, procure usar o e-mail, sem dúvida. É muito importante para que fique tudo registrado. Procure fazer o seu e-mail de forma formal. Inclusive, eu sempre coloco com datas, além da data do próprio sistema, eu coloco a data no título do e-mail para facilitar, inclusive, a gestão das datas dos e-mails. É bem importante, tá? Um outro detalhe. Procure usar o seu WhatsApp com texto. É muito importante para que você tenha uma comunicação mais rápida com o seu fornecedor ou o seu cliente. É importante também você falar por voz, tá? É um contato importante para fazer essa gestão, tá? E a teleconferência também é importante. Principalmente quando você está vendendo para criar uma empatia. Atualmente, em função da pandemia, as viagens estão limitadas, né? As viagens internacionais e mesmo as locais, além de muito caras. Então, a teleconferência é uma excelente ferramenta, mas procure manter esse contato de forma frequente. E para terminar, pessoal, mantenham a ótima comunicação com os fornecedores e clientes. É muito importante você ter uma comunicação de muito boa qualidade. Seja com o envio das amostras, seja nas comunicações que você faz via e-mail, via telefone, teleconferência. Procure ter uma comunicação muito boa no início, no meio e no fim, tá bom? Então, com isso a gente termina o conteúdo de hoje. Espero que você tenha realmente aproveitado, gostado, tá certo? Se você gostou, dá teu like agora, nos acompanhe nas redes sociais, faça seus comentários, compartilhe também esse conteúdo com seus parceiros, seus amigos, com quem você acha que vai se beneficiar. E visite nosso website, acelerexport.com, tá? Faça nossos cursos, contrate nossa consultoria, nossas mentorias e se desenvolva no comércio exterior, tá bom? Então, nos vemos na próxima semana, sempre com conteúdo de muito boa qualidade. Eu fico por aqui, mando um abraço, sucesso a todos!